Ai, paizinho... Estou tão feliz. Você nem pode imaginar. Eu também, filha. Eu também. Já deu o recado pra Helena? Claro, pai. Claro que sim. Eu quero que ela traga o Lucas aqui. Ele vem sim. Pode deixar. Isso. Pai... Eu tenho uma má notícia pra te dar. Eu acho que o melhor que você saiba por mim do que por qualquer pessoa que chegue aqui e fale sem pensar... É sobre o Fernanda. Ela não resistiu, pai. E a... Essa letra. Pai, eu queria ter estado mais perto dessa situação toda, mas... Ontem, quando tudo aconteceu, eu tive que ficar aqui na clínica. Pai, eu nem saí do meu plantão. Estou passando 24 horas difíceis aqui, com dois pacientes com problemas, com cirurgia. Enfim... Eu agora vou poder saber de tudo o que aconteceu, aí eu te conto. Tá? Pai... Tenta ficar com esse coração mais tranquilo, vai. Pai, eu vou fazer tudo o que for preciso. Pai... Tenta ficar com isso. Tenta ficar com isso. Não, eu não oro. Tenta ficar com essa... Tenta ficar com essa corda. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos nos despedir de nossa irmã Fernanda, que terminou a sua caminhada histórica na terra. Amém. 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 Amém.